Aqui pessoal, esses pintinhos que eu deixo aqui na lâmpada, nessa vasilha aqui. Aí eles vão ficando aqui, vai ficando aqui, né? Quando pega uma certa idade, eu coloco lá no viveiro. Esses aqui vão pra casinha hoje onde eu tirei os outros. Eu nem mostrei, tirando lá. Aí eles vão pra lá, porque tem três galinhas chocando e eles vão vir pra cá. Todas as galinhas chocando e eles vão vir pra cá. Daqui eles vão, eu tiro os de lá no viveiro, coloco lá no pinteiro, lá do outro lado, os grandinhos que eu cruzo hoje. E coloco os outros lá. E assim vai indo. Esses aqui é só uma gota. Espera mais. Esses aqui é só uma gota. Esse é um piquitico, piquitico, piquitico. Eu gosto deles no olho. Eu nem não filmei. Aquela vacina azul. Não, não. Calma, porque nem dói. Olha, as pessoas colocaram essa massinha na água. Até eu ver o vídeo de Marlene, eu vejo o vídeo da Marlene, ela dá muita dica. Aí eu comecei a vacinar assim, agora tá dando super certo. Essa aqui já pode dar duas, porque essa aqui já pode dar duas. Tá bom, tá bom. Olha a polícia, minha gente, a polícia. Olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia. Esse aqui tava cheio, né? Ah, não. Olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia. Olha a polícia, olha a polícia, olha a polícia. As meninas quando eram pequenas, a senhora me ajudava demais. Agora elas cresceram, quer saber fazer nada disso não. Vai com muita vontade. Olha o negócio deles é choque. É ir pro choque. Choque da volta, eu não agradeço a mamãe. Olha a polícia. Olha a polícia. Olha a polícia desse pinto, minha gente, olha a polícia. Olha esse aqui Andando, pernando Vixe, vixe 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 E esses daqui, olha para onde estava um pouco daqueles ali Que é para cá aqui Esses aqui vêm para cá E aí E aí E aí